Alô vocês! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Arionmar, esse cara que nos fala. Pessoal, seguinte, hoje é a aula de número 6 da nossa playlist dinâmica. Então, cara, hoje é dia de falar de resistência do ar. Resistência do ar. Vou soltar a carreira de paraquedas, vou te mostrar como funciona a carreira de paraquedas e como calcular a altura máxima que você tem por lá de um avião sem que esborrachar no chão e qual o tipo de paraquedas a pegar. Beleza? Então vem comigo que você vai curtir essa aula. Vem! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula do que hoje é dia de resistência do ar. Como analisar uma queda livre em um paraquedas? O que o paraquedas pode te ajudar? Esse é o grande detalhe. Então vamos lá. Se eu for falar de paraquedas, nada melhor do que colocar um paraquedas aqui no ar. Beleza? Ó, o paraquedas está caindo. Se ele está caindo, ele está aumentando a velocidade dele, porque ele está acelerado pela aceleração da gravidade. Eu tenho paraquedas aqui em cima e esse paraquedas vai resistir, ou seja, vai receber um gás, fazendo com que ele tenha diminuindo, faça diminuir a sua aceleração, consequentemente a velocidade. Então eu tenho aqui a resistência do ar e tem que ser contrária ao movimento dele. E embaixo deste paraquedas eu tenho a densidade do gás. O gás, que gás? O ar. Observe também, nesse desenho, que eu tenho aqui esta área, que é a área de cobertura do paraquedas. É a área máxima que ele possui. Por isso que é interessante ter um paraquedas em formato circular. Pode ser quadrado? Pode ser rectangular? Pode. Tudo vai depender do tipo de sal. Essa fórmula pode ser utilizada para qualquer tipo de paraquedas. Qual é o cálculo? Esse. Resistência do ar é igual a 1 sobre 2, densidade absoluta do gás, vezes o Cx, que é o coeficiente aerodinâmico. Ele vai variar de acordo com o formato do corpo, o formato do seu paraquedas. Cada um tem uma constante diferente, seja rectangular, circular. E multiplica o valor da área, a área da secção transversal, multiplicada pela velocidade ao quadrado. Beleza. Para facilitar os cálculos, nos vestibulares aparece não 1 sobre 2, densidade, Cx, A. Aparece a letra K, que é uma constante de coeficiente aerodinâmico. Tudo bem? É isso que a gente vai usar. Então, vamos analisar aqui. Força e resistência do ar. Vem comigo. Já mostrei essa equação para vocês. E eu tenho aqui um gráfico. Ele tem velocidade pelo tempo de queda. Beleza. Bom, observe aqui o seguinte. V0 é essa bolinha aqui que vai ter um peso para baixo. Naturalmente, se ele não tiver nenhum paraquedas, ele vai cair em queda livre. E esse corpo vai cair pela aceleração de queda e da gravidade. Bom, se essa velocidade está dessa forma, e eu coloco uma resistência do ar, significa que eles estão, se eles ficarem em equilíbrio, serem em base. Mas isso não acontece. A velocidade tem que ser bem maior. Certo? Então, quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Ou seja, essa resistência do ar, ela tem um par de aceleração com o próprio peso. Observe que aumentou a velocidade aqui até o momento que a aceleração ficou zero. Agora, por que ficou zero? Porque eu vou ter a velocidade limite. Essa velocidade limite está relacionada à velocidade da queda. E vai ocorrer quando? Quando o RA for igual ao peso. Se a resistência for igual ao peso, eu chego na minha velocidade limite. E para chegar a essa velocidade limite, eu preciso de ter o paraquedas. Velocidade limite, o máximo que ele chega com, nesse momento, não tem paraquedas ainda. Estou na queda livre total. Velocidade máxima possível. Beleza. Agora, eu vou abrir o paraquedas. Com a abertura do paraquedas, o que vai acontecer com o peso? Vai modificar? Não. O peso não. O peso não. Mas, vai ter a resistência do ar. Vai aumentar a resistência do ar? Com certeza. Aumentando a resistência do ar, em virtude desta área, ele vai fazer com que o peso, a decomposição aqui, a resistência do ar, muito maior que o peso, vai diminuir a sua aceleração, ou seja, ele vai acelerar contrário à sua velocidade, portanto, desacelerar, e eu vou ter uma velocidade diminuída. Então, vai diminuir a velocidade, e vai diminuir até um limite, que nós vamos chamar de aceleração zero. Ele zerou, não está mais acelerando. Aqui eu tenho a velocidade limite, que é a velocidade limite 2, que é a velocidade limite quando o paraquedas está completamente aberto. Certo? Em seguida, ele chega ao solo. Beleza. Está aqui. Sabe o que significa essa área aqui para você? Esta área, nada mais, nada menos do que a altura do salto. Então, quando você escolhe um paraquedas, antes de escolher o paraquedas, verifica-se a resistência do ar, aquela coisa toda, tipo de paraquedas, para a sua massa necessária. Uma pessoa de 100 quilogramas não pode pular com um paraquedas destinado a uma pessoa de 40 quilogramas. Vai fazer uma grande diferença nesse processo. Então, para evitar isso, saber exatamente a altura que ele deve saltar, com segurança, é calculada por meio desse gráfico aqui. Tudo bem? Mole, né, pessoal? Show de bola! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula mais curta, né? Mas o suficiente para poder entender todo o processo. E aguardo vocês para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é sobre força de atleta. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!